Aqui vem o Boom Shakalaka! A primeira vez, acho que era de se esperar mais de um time que teve a melhor campanha na sua conferência, não? Então, sem perder tempo, aí vai a lista com cada franquia, a temporada, a última temporada que eles ficaram em primeiro lugar, a campanha nessa temporada e de bônus, o time base, o time titular base, pra vocês terem ideia de quem estava jogando na franquia na temporada em questão. Começando com o Atlanta Hots, na temporada 2014 e 2015, eles tiveram 60 vitórias e 22 derrotas, ficaram em primeiro lugar na Conferência Leste. Eliminaram o Brooklyn Nets e o Washington Wizards, mas nas finais da Conferência Leste, perderam para os Cavaliers por 4 a 0. O time base, Jeff Tigg, Kyle Corver, Demary Carroll, Paul Millsap e Al Horford. Esse time base, todos eles ficaram empatados no prêmio de jogador do mês em janeiro de 2015, devido à campanha invicta dos Hawks naquele mês. E quatro deles foram All-Stars, todos exceto o Demary Carroll, o técnico desse time, era o Mike Buttenholzer, atual técnico do ano. Boston Celtics, há duas temporadas atrás, 2016 e 2017, 53 vitórias e 29 derrotas. Eliminaram o Chicago Bulls, Washington Wizards, mas perderam de 4 a 1, mais uma vez para os Cavs, nas finais do Leste. O time base era o Azea Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, Amir Johnson e o Al Horford. Então, no segundo time seguido, o técnico desse time era o Brad Stevens. Brooklyn Nets, em 2001 e 2002, ainda New Jersey Nets, 52 vitórias e 30 derrotas, a melhor campanha da história da franquia. Eliminaram Pacers, Hornets e Celtics, chegaram às finais da NBA, mas foram varridos pelos Lakers por 4 a 0. Time base, Jason Kidd, Kerry Kittles, Keith Van Horn, Kenyon Martin e Todd McCullough. O técnico era o Byron Scott. Charlotte Hornets nunca ficou em primeiro lugar na sua conferência. Chicago Bulls foi em 2011 e 2012, 50 vitórias e 16 derrotas. Foi aquela temporada reduzida por causa do lockout, foram apenas 66 jogos. Time base, Derrick Rose, Ronnie Brewer, Ruol Deng, Carlos Buzer e Joaquim Noah. O Derrick Rose era o atual MVP e se machucou. Sem ele, o time, mesmo com o Seed 1, foi eliminado na primeira rodada para o oitavo colocado, o Philadelphia 76ers, o técnico era o Tom Thibodeau. Cleveland Cavaliers foi em 2015 e 2016, 57 vitórias e 25 derrotas. Eliminaram o Pistons, Hawks e Raptors, chegaram às finais e derrotaram os Warriors naquela virada de 3x1 para 4x3, sendo campeões da NBA. O time era Kyrie Irving, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love e o Timothy Moskov. Os técnicos nessa temporada foram o David Blatt, que foi demitido no meio da temporada regular e depois entrou o Tyronn Lue, que foi o técnico campeão. Dallas Mavericks, em 2006 e 2007, eles tiveram um incrível 67 vitórias com 15 derrotas, porém, caíram logo na primeira rodada, um upset famosíssimo esse, perdendo para o We Believe Warriors, Golden State Warriors, por 4x2. O time base era o Devin Harris, Jason Terry, Josh Howard, Dirk Nowitzki, que foi MVP nessa temporada, e o Eric Dampierro, técnico, era o Avery Johnson. David Nuggets nunca foi primeiro na sua conferência, porém, na ABA, na última temporada, antes da Flippier migrar para a NBA, 75-76, com 60 vitórias e 24 derrotas, eram 84 jogos, eles ficaram em primeiro entre os 7 times restantes, que fecharam essa melancólica última temporada da ABA, mas na NBA nunca. Detroit Pistons, em 2006 e 2007, foi a última vez, 53 vitórias e 29 derrotas, eliminaram Orlando e Chicago, mas perderam para o Cleveland nas finais do leste. O time era o Johnson Billups, Richard Hamilton, The Sean Prince, Chris Webber e o Rashid Wallace. O técnico era o Flip Saunders. Golden State Warriors, foi nessa última temporada, 28-19, 57 vitórias e 25 derrotas, eliminaram Clippers, Rockets e Blazers, chegaram às finais, quando perderam para Toronto Raptors. O time, Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e DeMarcus Cousins, jogou apenas 30 jogos, mas mesmo assim foi o pivô que mais começou os jogos, o técnico Steve Kerr. Houston Rockets, foi na temporada anterior, 17-18, 65 vitórias e 17 derrotas, melhor campanha da história da franquia, eliminaram Minnesota e Utah, e perderam as finais do oeste para os Warriors. O time, Chris Paul, James Harden, que foi MVP. Trevor Ariza, Ryan Anderson, o PJ Tucker assumiu no finalzinho, e o Clint Capella, técnico Mike D'Antoni. Indiana Pacers, foi em 2013-14, 56 vitórias e 26 derrotas, eliminaram Atlanta, Washington e perderam as finais do leste para o Miami Heat. O time em base, George Hill, Lance Stevenson, Paul George, David West e Roy Hibbert, técnico Frank Vogel. Los Angeles Clippers, nunca ficou em primeiro na sua conferência, mas tem boas chances de ficar nesse ano. O que vocês acham? Lakers, 2009-2010, até que já faz um tempo, 57 vitórias e 25 derrotas, eliminou OKC, Utah, Phoenix e nas finais derrotou o Boston Celtics, sendo o campeão, segundo campeão aqui da minha lista, time em base, Derek Fischer, Kobe, Meta World Peace, né, o Runner Test, Paul Gasol e Andrew Bynum, técnico Phil Jackson. Memphis Grizzlies, nunca ficou em primeiro na sua conferência, nem na época de Vancouver, nem na época de Memphis. Miami Heat, foi em 2012-2013, 66 vitórias e 16 derrotas, eliminaram Bucks, Bulls, Pacers e nas finais derrotaram o San Antonio Spurs, sendo campeões, terceiro campeão aqui do meu vídeo, time em base, Mario Chalmers, Wayne Wade, LeBron James, que foi MVP nessa temporada, Judonis Haslam e Chris Bosh, o sexto homem, era o Ray Allen, né, que meteu aquele buzzer beater no jogo 6 das finais contra San Antonio, o técnico Eric Spolster. Milwaukee Bucks, nessa temporada que acabou de encerrar, 18-19, 60 vitórias, 22 derrotas, derrotaram Pistons e Celtics, mas perderam para os Raptors nas finais do leste por 4 a 2, time em base, Eric Bledson, Malcolm Brogdon, Chris Middleton, Antero Compo, também MVP da temporada, e Brooke Lopez, técnico, Budden Hoser, pela segunda vez ele aparece aqui, além dos Hawks, dos Bucks. Minnesota Timberwolves, foi em 2003-2004, 58 vitórias, 24 derrotas, eliminaram Denver e Sacramento, mas perderam para os Lakers nas finais do oeste, time em base, Sam Cassell, Trenton Hassell, Latrell Sprewell, Kevin Garnett, MVP da temporada, e Irving Johnson, que não é o Irving Magic Johnson, é o Irving Johnson pivô, técnico, Flip Saunders, segunda vez também no vídeo, além do Detroit, Minnesota. New Orleans Pelicans, nunca ficou em primeiro lugar, eles têm uma história meio curta, né, apenas desde que o Charlotte Hornets mudou para New Orleans. New York Knicks, foi num longínquo 92-93, 60 vitórias, 22 derrotas, eliminaram Pacers, Hornets, e perderam para os Bulls nas finais do leste, time em base, Doc Rivers, hoje técnico dos Clippers, John Starks, Charles Smith, Charles Oakley e Patrick Ewing, o técnico, Eric Pat Riley. Oklahoma City Thunder, foi em 2012-2013, 60 vitórias, 22 derrotas, eliminaram Rockets na primeira rodada, mas perderam para os Grizzlies nas semifinais do oeste, time em base, Westbrook, Cefon Loja, Kevin Durant, Serge Ibaka e Kendrick Perkins, técnico, Scott Brooks, aí eles já não tinham mais o James Harden. Orlando Magic, foi em 94-95, 57 vitórias e 25 derrotas, perdendo 8 dos últimos 13 jogos, eliminaram o Celtics, Bulls, já com o Michael Jordan de volta, e Pacers, mas foram varridos pelos Rockets nas finais. Time em base, Penny Hardaway, Nick Anderson, Donald Royal, que nos playoffs cedeu o lugar no time titular com o Dennis Scott, Horace Grant e o Shaquille O'Neal, técnico, Brian Hill. Philadelphia, temporada 2000-2001, 56 vitórias e 26 derrotas, chegaram aos finais eliminando Indiana, Toronto e Milwaukee, mas perderam para os Lakers por 4 a 1. Essa única vitória foi aquela caminhada do Allen Iverson em cima do Tyrone Lu. Time em base, Allen Iverson, também MVP da temporada, Eric Snow, George Lynch, Tyrone Hill e Theo Ratliff, eu botei de quem bim um tombo depois, porque o Ratliff se machucou, quando ele tinha sido escolhido para o All-Star Game, aí o time queria vencer, ele trocou ele para o Atlanta Hawks e pegou o Dikemi Mutombo. Foram 50 jogos do Ratliff e 26 jogos, mais os playoffs com o Mutombo. Técnico, Larry Brown. Phoenix Suns, 2004-2005, 62 vitórias e 20 derrotas, eliminaram o Grizzlies e o Mavericks, mas perderam as finais do Oeste para os Spurs. Time em base, Steve Nash, MVP. Quentin Richardson, Joe Johnson, Sean Marion e Amaristo Demeyer, o sexto homem era o Leandrinho, ainda com 22 anos de idade. Técnico, Mike Tantone, segunda vez que aparece aqui, além dos Rockets. Tamo quase lá. Portland Trailblazers foi em 91-92, 57 vitórias e 25 derrotas, eliminaram o Lakers, Suns e Jazz e perderam as finais para o Chicago Bulls. Time em base, Terry Porter, Clyde Rexler, Jerome Kersey, Buck Williams e Kevin DeCourth, técnico Rick Edelman. Sacramento Kings, 2001-2002, 61 vitórias e 21 derrotas, eliminaram o Utah Jazz, Dallas Mavericks, mas perderam as finais do Oeste para os Lakers, numa arbitragem das mais controversas da história da NBA. Time em base, o Mike Beebe, Joe Christie, Pedro Stojakovic, Chris Webber e Vlad Divac, técnico Rick Edelman, pelo segundo time seguido. Suns e Tony Spurs, 2013-14, 62 vitórias e 20 derrotas, eliminaram o Mavericks, Blazers, Thunder e nas finais da NBA, eliminaram o Miami Heat, mandando o LeBron James para fora de Miami, ele voltou para os Cavs. Time em base, Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, Tim Duncan e o brasileiro Thiago Splitter, sexto homem, Manu Ginobili, técnico, obviamente, Greg Popovich. Toronto Raptors, foi em 2017-2018, com 59 vitórias e 23 derrotas, eliminaram os Wizards, mas perderam para os Cavs na semifinal do Leste, por 4 a 0. Time em base, Kyle Lowry, Demar DeRozan, ou Gianno Nobby, Serge Baca e Jonas Valentunas, técnico Dwayne Casey. Utah Jazz, 97-98, faz tempo, 62 vitórias e 20 derrotas, eliminaram o Rockets, Spurs e Lakers, mas perderam as finais para o Bulls, aquele arremesso, o último arremesso do Michael Jordan. Time em base, John Stockton, Jeff Kornacek, Adam Keefe, Kromalon e Greg Foster. Nos playoffs, o Brian Russell virou o titular no lugar do Adam Keefe, e era ele que estava marcando o Jordan naquela última bola decisiva, técnico Jeremy Sloan. E para finalizar, Washington Wizards, foi na época de Washington Bullets, foi em 78, 79 a última vez, 54 vitórias e 28 derrotas, eliminaram o Rockets, Spurs, perderam as finais para o Seattle Supersonics, time titular Tom Henderson, Kevin Gravey, Bob Dandridge, e os Hall of Famers Elvin Hayes e o Wes Anderson técnico Dick Moura. Então é isso, vale lembrar que esse vídeo foi gravado entre as temporadas 2018-2019 e 2019-2020. Ao final dessa próxima temporada, por exemplo, dois desses times vão mudar a sua última temporada que eles ficaram em primeiro lugar, e não adianta vir aqui em 2025 comentar dizendo que está tudo errado. Isso é entre 2018-2019 e 2019-2020, beleza? Valeu então quem assistiu mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca, nos vemos no meu próximo vídeo aqui no canal. Grande abraço!